Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre E galera, hoje eu tenho que trazer algumas informações pra vocês aí que saíram nesses últimos dias A gente até acabou não comentando por conta dessa correria do Combat Pack 2 Que é relacionado ao que vem a seguir, né? O que virá depois desse Combat Pack 2 no Mortal Kombat 11 aí E também aproveitar pra poder falar sobre um sorteio que nós vamos fazer hoje Lá na nossa plataforma roxa na Twitch, entendeu? De duas chaves de Mortal Kombat 11 Ultimate para Playstation 4, galera Então, fiquem aí no vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês o que tá acontecendo Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter atingido aos próximos vídeos, meus amigos Isso é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site, que é o Melu.net, a nossa plataforma roxa de lives E os nossos grupos do Telegram e do Discord Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado E também dois recadinhos rápidos pra vocês, meus amigos O primeiro deles é que está acontecendo neste exato momento de lançamento desse vídeo A BGS Day especial aí, cara, Black Week, entendeu? O que eles estão fazendo É como se fosse uma Black Friday antecipada Só que com super descontos aí dos principais parceiros da Brasil Game Show, cara Então, se você não está sabendo dessa grande novidade aí, desse evento maravilhoso Corre lá no YouTube deles, nas redes sociais, que é o Facebook, Insta e Twitter também E fiquem ligados lá pra essas promoções maravilhosas, cara Porque eles têm parcerias com várias empresas relacionadas a videogames E muitas outras coisas também Então não percam, já deve estar rolando Cola lá no YouTube deles pra não perder E também gostaria de agradecer mais uma vez a Astro Game Por ter enviado esse fone de ouvido maravilhoso aqui, ó Que é o Astro A40 TR com o Mixamp Pro Que é a mesinha de som aqui que a gente consegue configurar Pra poder obter uma qualidade de áudio melhor E ajuda bastante também nas lives, principalmente, entendeu? Isso aqui, cara, dá uma qualidade de som, ó Chuchu, beleza demais Então gostaria de agradecer mais uma vez a Astro Game por essa parceria Tá sempre aparecendo o logo deles aqui pra vocês também E vamos lá, galera, sem mais delongas O que que tá rolando, cara? O Detini, né, famoso Detini aí Alguns dias aí dessa semana Ele postou algumas coisas que ele conseguiu descobrir ali Nos códigos do Mortal Kombat 11 Após a sua atualização Eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui Pra que vocês possam ver, ó Já deixei até no esquema aqui Pra que vocês possam conferir junto comigo, ó Aqui está, cara, ó Ele começa comentando aqui Falando que ele esqueceu de postar ontem Isso aqui foi no dia 18 que ele postou, né? Ele achou alguns arquivos aqui Que contém os áudios das skins do filme do Mortal Kombat Vocês lembram que nós fizemos um vídeo aí Falando sobre o Kombat Pack 3, 4 e 5 Que pode vir aí no futuro, entendeu? E lá constava a informação De que a gente teria as skins De Christopher Lambert Do Robin Chow também Os outros dois atores lá De Johnny Cage e Sonic Acabei esquecendo o nome aqui Deu um branco, cara Mas também estariam lá dentro do jogo Então, rapaz Lá constava esses pacotes de skins E o The Teeny falou que ele achou no código lá, ó Que foram adicionados Vou até aumentar aqui pra que vocês possam ver Deixa eu ver se minha câmera tá muito em cima Não, não tá não, tá de boa Ó, aqui, ó São alguns arquivos de áudio Que ele encontrou lá, ó De Johnny Cage Raiden Sonia Então, assim É bem possível que muito em breve Eles anunciem um pacote de skins aí Do filme do Mortal Kombat Filme clássico aí Que vai trazer também O áudio desses personagens do filme Desses atores, na verdade Que fizeram os personagens do filme, né Isso daqui eu acho que é uma coisa muito legal, cara Eu tomara que eles adicionem mesmo Isso aqui muito em breve Que vai ser uma nostalgia muito grande Principalmente pra gente poder ver Christopher Lambert O Robin Chow lá fazendo o Liu Kang O ator do Johnny Cage Que eu esqueci o nome, cara Que é muito bom também É muito foda Lembre aqui nos comentários Pelo amor de Deus, cara Porque deu um branco muito ferrado Na minha cabeça agora Só que não para por aí, meus amigos O The Teeny também Depois dessa postagem aqui Ele fez uma outra Mostrando pra gente aqui Que o SteamDB Fez uma atualização ali Com alguns arquivos a mais Que eles colocaram Acerca do Mortal Kombat 11 De todos que foram adicionados recentemente, né Eu vou aumentar aqui Pra vocês possam ver, ó Isso aqui foi ele que colocou Nomes adicionados por mim Para referência, entendeu? E aqui a gente pode ver, ó Combat Pack 2 foi adicionado Rain, Milena, Rambo, beleza O Mortal Kombat 11 Avalanche Sub-Zero Que é uma skin Que inclusive tá lá na loja Premium, galera Corram lá pra poder pegar Eu já garanti a minha lá também E aproveitem também Pra poder pegar a skin clássica do Rain, cara Tá disponível lá a skin clássica dele Muito foda E aí, cara Nós temos aqui, ó 4K Cinematic Pack Que deve ser aí Os aprimoramentos gráficos Pra nova geração que chegou também E obviamente eles devem ter adicionado Isso daí pro PC E aqui a gente também tem Um arquivo Ultimate Add-On Bundle Que deve ser o Ultimate Que inclui tudo, né E faz aquela mudança também Porque antes era Mortal Kombat 11 Aftermath Aí eles mudaram lá o logozinho Pra Mortal Kombat 11 Ultimate E tudo mais Deve ser alguma coisa relacionada a isso daqui E tem esse último arquivo aqui também, cara Que o Detini comenta aqui nesse texto, ó Que ele acredita que deve ser O Movie Pack 2, cara Que deve vir essas skins aí E tudo mais E provavelmente junto com as skins Pode ser que venham esses arquivos de áudio aí Pra gente poder aproveitar as vozes dos atores aí Que fizeram os personagens no filme Ele até menciona aqui no final Falando, ó Que é o Movie Pack 2 Porque o Movie Pack 1 Já tem skins do Shinsung, entendeu? E realmente a gente sabe Que tem skins do Shinsung do filme Porque aquele sobretudo preto e tudo mais Que o Carrie Hiroyuki Tagawa Que faz o Shinsung no filme Utiliza e é um costume, né E é uma roupa do filme Então assim, muito bacana, cara Espero demais que eles adicionem isso daí Eu tô muito ansioso pra poder ver O que que vai rolar aí O que que vem pela frente no Mortal Kombat 11 E eu queria agradecer também Ao Wiener Arbre aqui também, ó Tinha me marcado aqui no Twitter Poder ver essa publicação Entre muitas outras pessoas também Que sempre marcam a gente aqui Queria agradecer cada um de vocês aí, cara Por essa força, entendeu? Por sempre, pensarem na gente aí Quando vocês veem alguma novidade De Mortal Kombat Pra gente poder trazer aqui no canal Isso é muito bacana, cara Tem algumas outras coisas também Que eu vou deixar poder trazer Em um próximo vídeo pra vocês Pra gente poder explicar Com mais detalhes aí Mas vamos lá falar do sorteio, galera Do Mortal Kombat 11 Ultimate Que vai acontecer aí hoje, tá? Neste sabadão aqui Por volta das 8 horas da noite A gente vai começar a live Lá na plataforma roxa Na Twitch, entendeu? O link tá aqui embaixo No comentário fixado É o primeiro link aqui, cara Se vocês quiserem assistir Nossas lives lá E tal bonitinho Com o link Acessem lá Cliquem no coraçãozinho Pra poder seguir Porque a Warner, galera Forneceu pra gente aí Duas chaves de Mortal Kombat 11 Ultimate Para Playstation 4 Olha só que maravilha, hein? Então É a sua chance De poder ganhar Esse pacote completo Porque o Mortal Kombat 11 Ultimate Como a gente já viu O Ed Boon E a galera da Netherrealm explicando É o pacote completasso, velho Vem o jogo Vem o Aftermath Vem o Kombat Pack Vem o Kombat Pack 2 E tudo mais, entendeu? Então vai ser um pacotão Que vocês vão receber aí Do jogo Pra poder aproveitar No seu Playstation 4 E o que vai acontecer, galera? Uma chave dessas Vai ser pra todas as pessoas Que estiverem lá no chat Se você estiver lá no chat E for um seguidor da Twitch Nossa lá Você vai poder concorrer Tranquilamente a essa chave A segunda chave Vai ser somente Pra quem é subscriber Lá na Twitch Então Se você aí, por exemplo Tem o Prime Video Da Amazon, né? Que é aquele sistema lá Tipo o Netflix Pra gente poder assistir filmes Séries e tudo mais Você pode vincular Essa sua conta Na Twitch Entendeu? E fazer uma inscrição Pra gente lá Um subscribe Pra gente na Twitch Lá de graça, mano Então se você já tiver Essa ferramenta de streaming Já usar ela Com muita frequência E tudo mais É a hora de você aproveitar Pra poder ter Duas chances De ganhar O Mortal Kombat 11 Ultimate Pro seu Playstation 4 E só ressaltando, galera Que se você fizer O subscribe Lá na Twitch Entendeu? Seja de graça Se você tiver condições E quiser ajudar a gente também Além dessa ajuda Você vai ter alguns benefícios A mais lá Se você fizer esse sub Entendeu? Você vai ter à sua disposição Alguns sonzinhos interativos Lá Que a gente utiliza Nas lives E são muitos Que a gente adicionou São mais de 60 sons disponíveis Lá Alguns poucos São pra todos no chat Mas tem uma gama Muito maior Pra quem se torna sub E é muito divertido Cara É muito legal Quando a gente tá fazendo As lives lá A galera solta Esses sonzinhos do nada Muitas vezes No meio de alguma conversa Eles colocam um negócio Lá E fica bastante divertido Além também De um ícone de destaque Do próprio Mortal Kombat Aí Do lado do seu nome Que vai evoluindo Conforme você faz Os seus subscribers No mês Entendeu? Tipo Um mês Você tem o logozinho Do Scorpion Com dois É o do sub zero E assim sucessivamente Até chegar no último Personagem lá Que é um boss Obviamente do Mortal Kombat E a gente deve trazer Também muitas outras Novidades Pra quem é sub Então Colem lá Não percam Porque o negócio Tá muito bacana Eu espero todos vocês Lá A partir das oito horas Da noite A gente deve fazer Um RDP maroto Lá Jogar com a galera E tudo mais Entendeu? E depois fazer Esse sorteio Também Nesta mesma live Conto com a presença De todos vocês lá Vou ficando por aqui Cometem aqui embaixo O que vocês acharam Dessas informações Relacionadas aqui Às skins do filme Entendeu? Quero muito saber A opinião de cada um de vocês Um beijo Gostou? Se eu dou uma olhada Pins esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos galera